O renovado auditório em Micaldeira, no campus Rebouças da Universidade, foi o local que agora ficará marcado para sempre como aquele que recebeu a defesa de doutorado de um dos maiores ícones da resistência negra de Curitiba. A mãe de santo, Yalorichá do Candomblé, a sacerdotisa Yagunanda Alzira Maria Aparecida, de 81 anos, defendeu a sua tese de doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPR, que recentemente recebeu o Conceito 7 na avaliação quadrianal da CAPES. E foi só a Iá, como é carinhosamente conhecida, chegar para a banca de defesa que o auditório ficou tomado de admiradores, amigos e tantas filhas e filhos que receberam da mãe Yagunanda o seu registro de nascimento junto aos orixás no conhecido terreiro no bairro alto que a Iá da Alzira leva há mais de 30 anos em Curitiba. Em causa, estava a defesa de doutorado intitulada Professoras Negras, Gênero, Raça, Religiões de Matriz Africana e Neopentecostais na Educação Pública e traçou um comparativo de professoras negras no ensino público a partir de seus vínculos religiosos na construção da identidade racial e de gênero. O trabalho teve a orientação do professor Paulo Vinícius Batista da Silva, que também é responsável pela CIPAD, a Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade, que abriga o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFPR, o NEAB, e à medida que o tempo passava, a alegria nos rostos de muitos só confirmava o que estava por vir. A agora doutora Iá da Alzira agraciava o FPR e o Programa de Pós-Graduação em Educação com a sua mais plena sabedoria. Nesse momento eu estou sentindo uma sensação de dever cumprido, de ter realmente feito jus às políticas afirmativas, não é que foi muito importante para que eu chegasse até aqui e só tenho alegria.